Vamos responder aqui agora, o Rodrigo Silva perguntou qual o item mais importante da sua coleção, né? É você mesmo? Da hora, mano, da hora a pergunta. Bom, qual o item mais importante da minha coleção? O item mais importante da minha coleção é a caixinha de madeira que o meu pai fez. Porque na época meu pai me deu três cartuchos, depois eu consegui mais alguns, ele me deu mais uns outros. Eu fiquei com sete cartuchinhos e aí eu pegava uns emprestados. Eu lembro que se eu não me engano eu tava quase com uns treze cartuchos, né? Numa caixinha de papelão, uma caixinha véia de papelão que eu coloquei durex. E aquela caixinha ela tava detonadinha, sabe? Mas era bem humilde aquela caixinha. E aí na época o meu pai viu aquela caixinha e ele falou, mano, eu vou fazer uma caixinha. Meu pai também era marcineiro, né? Meu pai, ele foi barman, né? E meu pai sempre trabalhou no ramo do comércio. E meu pai também era marcineiro, meu vô também era marcineiro. Então é... eu não sei se meu vô era marcineiro, mas tinha o dom, né? E aí meu pai pegou e fez uma caixinha, né? De madeira, uma caixinha muito importante pra mim. Cabia 30 cartuchos e meu pai pegou e fez essa caixinha pra mim. Pra mim, tipo, mano, eu vou fazer colocar os cartuchinhos tudo ali, tá ligado? Hoje em dia a gente não precisa de itens como esse, porque hoje em dia todo mundo tem Everdrive. Mas eu ainda tenho essa caixinha. Foi o primeiro item da minha coleção. Foi o primeiro acessório de Mega Drive que podemos dizer assim, né? E é um item que não é oficial, mas eu tenho um carinho muito grande, porque foi meu pai que fez antes de morrer. E eu guardo essa caixinha, tanto é que teve uma época que ela tava abandonada, né? Tipo, com o período, né? Depois que meu pai morreu, ela ficou abandonada essa caixinha. E ela pegou cupim. Aí eu peguei, eu emplastifiquei ela todinha, né? Enchi de veneno, mata cupim, né? E aí deixei lá e matei todos os cupim, né? E guardei tudo certinho. Essa caixinha tá comigo até hoje e é um dos íntens, assim, que é muito importante pra mim, tá? Agora, sobre íntens de Mega Drive, né? Que é o mais relevante pra mim hoje, né? Fora a caixinha, né? Eu tenho alguns controles na minha coleção. Que é o primeiro deles, é o controle lá da SEGA, né? Controle rosa, edição especial Câncer de Mama, que é um controle muito bonito. Tem um controle especial do Mortal Kombat, que o cartucho vai atrás do controle. Então, é um controle diferenciado no rolê, né? São uns íntens, assim, exóticos. Tem o Mega Disk Interceptor, né? Que eu já falei dele aqui em outros vídeos, né? Então, é bem legal esse aí também, né? E tem o Super Magic Drive, que também ele é um acessório pra você colocar, rodar jogo de disquete no Mega Drive. E muita gente não sabe, mas antes de eu mostrar um outro íntimo importante, peço pra você, que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like, porque isso vai me ajudar demais. Mas isso ajuda demais o canal, né? Dá essa força pra gente, pra gente continuar caminhando, continuar crescendo. Indica o canal pra algum amigo seu, tá? E é o item, é esse aqui, ó. É o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com tela em LCD programável. Tá imperdível esse vídeo aqui, tá? Inclusive, eu não sei o que vai vir primeiro. Se eu vou abrir ele já no próximo vídeo, ou se eu vou deixar pra abrir ele com 100 mil inscritos. Então, dá essa força pra gente aqui, ó. Nesses 100 mil inscritos, pra gente abrir esse controle logo aqui, pai. Então, respondido, emoções fortes podemos sentir aqui agora, fi. É nóis, galera. Deus abençoe, mano. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro, ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda. Você pode ser o primeiro. Esse vídeo é um corte de uma das nossas lives. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.